Fala pessoal, tudo bem? Bom, retomando então o nosso estudo, nós estamos falando a respeito do contrato de comodato, tá bom? Vimos aí uma noção introdutória e agora nós estamos destrinchando esse contrato. Então vamos lá. Voltando aqui com o nosso compartilhamento, olha só que interessante. Boa parte do vídeo anterior, eu frisei com você que o contrato de comodato, ele tem que ter como objeto um bem infungível, ou seja, um bem insubstituível. Então eu acho que no vídeo anterior eu falei até de forma bastante repetitiva sobre como que é essencial para um contrato de comodato que o objeto dele seja um bem infungível, ou seja, insubstituível. Pois muito bem. Eu começo esse vídeo dizendo para você que existe uma hipótese admitida pela doutrina em que o comodato poderá ter como objeto um bem infungível. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque como eu disse, se o empréstimo tem como objeto bem infungível, num primeiro momento nós estaríamos falando de um contrato de comodato, não de comodato. Todavia, existe uma hipótese admitida pela doutrina em que o comodato pode ter como objeto bem fungível sim. É uma exceção, claro, é uma exceção, mas ela existe. E aí, o fato do objeto do empréstimo ser bem fungível não irá desconfigurar a natureza do comodato. Ele será um comodato, porém, de forma excepcional, o seu objeto será um bem fungível. Nós estamos falando daquele comodato de objetos usados para enfeite, para ornamentação. Então, pensa, por exemplo, que eu vou dar uma festa. Pode ser uma festa, por exemplo, de casamento, um jantar. E aí, eu pego emprestado talheres de prata para eu usar nesse jantar. Ou garrafas de uísque, garrafas de vinho, para eu exibir no jantar ou numa exposição. Ou então, eu vou dar uma festa infantil, uma festa para criança. E aí, eu contrato adereços de isopor, enfeites de isopor, com motivos de desenho, filme de super-herói, enfim. Para eu enfeitar a festa infantil, a festa de aniversário. Então, nessas situações, eu estarei em diante de um comodato. Eu estarei em diante de um empréstimo, de um comodato. Mas o bem objeto do contrato será fungível. Fungível. Será um talher de prata, será uma garrafa de uísque, uma garrafa de vinho, um enfeite de isopor. Então, geralmente, nessas situações, o objeto vai ser algo utilizado para enfeitar alguma coisa. Aí, a doutrina vem e chama esse contrato de comodato ad pompam. Aliás, ad pompam, né? Ad pompam, vel ostentacionem. Esse seria o nome. Olha que coisa, né? Imagina você estar numa prova e cai lá para você dissertar sobre o comodato ad pompam, vel ostentacionem. Você fica, meu Deus do céu, mas o que é isso? Tranquilo. É o comodato de bem fungível. É o comodato, geralmente utilizado com objetos para enfeite, para ornamentação. É uma hipótese admitida pela doutrina. E o curioso é que nessas situações, o objeto do contrato, o objeto do comodato, na sua natureza, ele é fungível. Se você pegar, por exemplo, uma garrafa de vinho, uma garrafa de uísque, um talher de prata, no primeiro momento eu estou diante de bens fungíveis, que podem ser substituídos. Mas o que acontece? Nesses casos, as partes, através da sua vontade, transformam o bem fungível em infungível. Então, aqui é curioso porque a infungibilidade do bem decorre da manifestação de vontade das partes. Na essência, na natureza, o bem é fungível. Mas no contrato, as partes, por meio da sua vontade, transformam aquele bem fungível em infungível. Ok? Tranquilo? Então, este é o chamado comodato ad pompam, véu ostentacion. Beleza? Ponto interessante. Promessa de comodato. E aí, professor? Promessa de compra e venda é fácil. Super comum, né? Promessa de compra e venda. Promessa de doação, também já vimos que existe. Mas e promessa de comodato? É possível? Num primeiro momento, a doutrina diz, possível. Plenamente possível. Sem dificuldades. Sem problemas. Perfeitamente possível. É um contrato preliminar, como nós já estudamos, né? Contrato preliminar, que deve obedecer ao regramento dos artigos 462 a 466 do código. Tranquilo? E olha que interessante. Lembra que eu disse que o comodato, ele é um contrato real? Eu falei. Ele é um contrato real. Ele se aperfeiçoa com a entrega da coisa ao comodatário. O artigo 579 também deixa isso muito claro. Então, ele é um contrato real. Tá, professor, e daí? Beleza. Comodato é contrato real. E daí que o professor Marco Aurélio Bezega de Mello, ele vem e diz assim. Ó, ainda que exista um contrato escrito, estabelecendo direitos e deveres dos contratantes, Enquanto não houver a tradição do bem, enquanto não houver a entrega do bem, objeto do comodato, eu vou ter apenas uma promessa de comodato, um contrato preliminar de comodato. Veja, o comodato é contrato real. Se aperfeiçoa com a entrega da coisa, tudo bem, comodato é contrato real. Enquanto a coisa não for entregue, enquanto o bem objeto do comodato não for entregue, haverá apenas uma promessa de comodato. Contrato preliminar. Depois que houver a tradição, depois que houver a entrega do bem, aí tudo bem. Aí o comodato se aperfeiçoa. Beleza. Enquanto o bem não for entregue, haverá apenas uma promessa de comodato. É uma figura atípica. Tudo bem, é atípica. Mas é possível. É possível. Até porque o artigo 425 do Código permite que as partes criem contratos atípicos. Desde que você respeite a lei, desde que você respeite os preceitos trazidos pelo Código, evidente, não tem problema nenhum das partes criarem contratos atípicos. Então, a promessa de comodato, plenamente possível. Ok? Bom, partes no comodato. Já falamos, né? No comodato eu tenho o comodante, que é aquele que empresta a coisa. E o comodatário é quem recebe a coisa emprestada. Muito bem. Já vimos isso. A regra é que qualquer pessoa pode ser parte num contrato de comodato. Seja a pessoa física ou jurídica. Tranquilo. Não tem nenhuma dificuldade. Qualquer pessoa pode ser parte num contrato de comodato. Seja a pessoa física ou jurídica. E aí, aqui tem uma observação importante, que eu já tinha falado, né? Mas vale a pena relembrar. A semelhança do que ocorre no contrato de locação, o comodante não precisa ser o proprietário do bem. Eu disse isso no vídeo anterior. O comodante não precisa ser o proprietário do bem. Frequentemente, na prática, ele é. Mas isso não é uma exigência da lei. O comodante só precisa ter a posse legítima da coisa. Ele não precisa ser o dono. Ele não precisa ser o proprietário. Basta que ele tenha a posse legítima da coisa. Então, vamos imaginar, por exemplo, um locatário? Vamos imaginar, por exemplo, um locatário? Uma pessoa que alugou um bem. Ele alugou um bem, por força do contrato de locação, ele tem a posse legítima daquele bem. Ele é locatário, o contrato está produzindo seus efeitos normalmente. Então, ele tem a posse legítima. Num primeiro momento, ele poderia, na condição de locatário, emprestar o bem. Incomodado? Não tem problema nenhum. Ele, locatário, seria o comodante? Comodante, ele seria o comodante, mas não seria o proprietário do bem. Ele seria um possuidor legítimo, mas ele não seria o proprietário. Não tem problema. Claro, né? A menos que o contrato de locação tenha alguma proibição nesse sentido. Mas, se não, não há problema. Tá certo? Então, o comodante pode ser qualquer pessoa. Tá? Uma pergunta, né? Interessante da gente fazer. O incapaz pode receber validamente um bem em comodato puro? Comodato puro. Não tem elemento acidental, não tem encargo, tem nada. Tô falando de um comodato puro. Um incapaz pode receber validamente um bem em comodato? Não adianta você abrir o Código Civil pra procurar essa resposta, porque não tem. O Código Civil é omisso a esse respeito, tá? Mas, pra tentar resolver essa omissão, a doutrina sugere, através de analogia, aplicar o artigo 543 do Código Civil. O artigo 543, nós já estudamos, ele é um artigo específico para o contrato de doação, mas, em virtude da semelhança, a doutrina fala que é possível aplicar, por analogia, esse artigo para o comodato. Se você não se recorda, eu espero que se recorde, mas qualquer coisa volta aí nas suas anotações, né? Esse artigo 543 é aquele que fala que se o donatário for absolutamente incapaz, dispensa-se a aceitação desde que a doação seja pura. Vimos esse dispositivo quando estudamos o contrato de doação. Então, em virtude da semelhança das regras, né, dos dispositivos, a doutrina sugere aplicar, por analogia, esse artigo, para o contrato de comodato. Tá bom? Então, a resposta seria sim. O incapaz, num primeiro momento, poderia sim receber validamente um bem em comodato puro. Como eu disse, né, a sugestão da doutrina é viável, em razão da semelhança entre o contrato de doação e o comodato, porque, embora não se confundem, ambos são unilaterais e gratuitos. Então, em virtude dessa semelhança, é que a analogia parece correta sim. Bom, faço ainda a observação pertinente de que o comodato, ele é um contrato com caráter benéfico. Então, eu preciso interpretá-lo restritivamente, tá? Em favor do comodante, aplicando o artigo 114 do Código Civil. Artigo que está lá na parte geral, mas que nos ajuda aqui na parte especial com essas eventuais dúvidas que possam surgir na interpretação de um contrato. Então, sendo o comodato um contrato benéfico, suas cláusulas devem ser interpretadas restritivamente em favor do comodante, tá? Já falamos desse artigo em outros momentos aqui do curso também. Bom, o artigo 580, ele prevê uma limitação à liberdade de contratar. É interessante isso aqui. O artigo 580 fala Os tutores, curadores e, em geral, todos os administradores de bens alheios não poderão dar incomodato, sem autorização especial, os bens confiados à sua guarda. É interessante a gente notar esse artigo 580, porque ele, sim, ele traz uma limitação à liberdade de contratar. Porque, repare, a regra, como nós já falamos, é que qualquer pessoa física ou jurídica pode ser parte num contrato de comodato. Essa é a regra. Mas o artigo 580, ele traz uma exceção a essa regra, limitando a liberdade de contratar. Imagine que eu sou o curador. Imagine que eu sou o curador de uma pessoa, tá? Eu sou o curador de uma pessoa. Como curador, eu cuido dos bens dessa pessoa. Eu cuido do patrimônio dessa pessoa. Então, eu sou o curador dessa pessoa. Tomo conta do patrimônio. Pois, muito bem. Para eu dar incomodato um bem que pertence ao meu curatelado, eu preciso de autorização especial. Então, eu sou o curador. Tomo conta dos bens de uma pessoa, de um idoso, vamos imaginar. Tomo conta dos bens do idoso. Tomo conta do patrimônio. Para eu pegar um bem do patrimônio dele e dar incomodato, eu preciso de autorização especial. Até é possível. Até é possível. Mas, repito, preciso de autorização especial. Professor, que autorização especial é essa? Autorização do juiz. Autorização do juiz. Será preciso expedir um alvará judicial, autorizando esse comodato. Por que raciocine bem? Eu, como curador, claro que estou dando o exemplo da curatela, mas isso vale para os tutores, para os curadores, e todos os administradores de bens alheios em geral. Se eu estou cuidando de um bem que não é meu, se eu estou administrando, se eu estou cuidando de um bem que não é meu, é de uma outra pessoa, e eu estou cuidando desse bem, em virtude de uma tutela, de uma curatela, seja lá do que for, eu não posso fazer com esse patrimônio o que eu bem entender. Porque não é meu. E a lei se preocupa em proteger o patrimônio dessas pessoas, do tutelado, do curatelado, enfim. E uma dessas formas de proteção desse patrimônio é exatamente isso aqui. Para eu emprestar, em comodato, um bem desses, eu preciso de autorização do juiz. Ok? Se o juiz autorizar, beleza. Espede-se um alvará judicial e eu vou poder fazer o comodato. Se não, não. Beleza? Então isso é uma limitação à liberdade de contratar. Pessoal, o próximo tópico é referente ao prazo do comodato. Só que esse assunto, prazo é, né? Sempre tem detalhe, tem muita coisa para a gente falar. Eu vou parar o vídeo por aqui e aí no próximo vídeo a gente vai pegar o prazo do comodato e vai destrinchar. Tá bom? Vou parando o nosso compartilhamento por aqui e depois, na sequência, eu retomo o nosso estudo do contrato de comodato. Tá bom? Pessoal, abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau.